E eu... E eu DG de novo, hein? Com esse merda ali não tem jeito Ou você é em brazo ou você é em brazo Ha, vem na bota, vem na bota não, se vem na bota, nóis chuta Esse é o papo de Denguina Com brim, baixa a mano, com brim, baixa a mano Com brim, baixa a mano, baixa a mano, baixa a mano, baixa a mano, vai com brim vai chamando, com brim vai chamando, com brim vai chamando, vai chamando pega o tu juntinho pra todo mundo e braça cruca, ta ligado de Jaquina quem não dança, balance, e quem não dança,a balança, ó quem não dança, balerance, quem não dança, balança, bale balança, boy, 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 boy Balança, vai, vai, balança, vai, vai No baile do Elipa, do Elinho tá rolando Na 17 do Elinho tá rolando No baile da ZR, do Elinho tá rolando Não vou esquecer não, mano, porque eu lembro que começou lá Na social do DG, do Elinho tá rolando Vem na bota, vem na bota não, que se vir na bota nós chuta Põe pra embrasar a porra Desbicanizar, mano, desbicanizar As piranha famosinha, tudo tá gostando Desbicanizar, mano, desbicanizar Desbicanizar, vem na bota Eu não sou da limpeza e passo rodo em geral É uma sarrada e tchau, uma sarrada Eu é uma sarrada e tchau, uma sarrada Eu é uma sarrada e tchau, uma sarrada E na sua amiga dela, sarrada E na sua amiga dela, sarrada Vai, vai, não pode entrar no clima, não tem tudo na cor Vai, vai, sarrada Agora solta aquele ponto com aquele beat, sacana Vai, 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 machuava Veja выглядando pra gente Os maloca embrazando tudo, dançando assim Ombra, 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 ombra Os maloca embrazando tudo, dançando assim Ombra, 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 ombra Mas ninguém tá ligando a manã burralhada Vai 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 Pô! Vendo em brasa é porque gosta de tomar dedada Mas nada contra né mano mas vamo nós Vai quem não gosta vai Tu quer pacião toma toma Que essa rada toma toma Quer hombrinho toma 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 Quer pacião toma toma Que essa rada toma toma Quer hombrinho toma 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 Pedra de final do ano que é muita embrasação Pedra de final do ano que é muita embrasação E ae GD Guina? Vá com o trem vá É o bicho Esse berreiro tem jeito ou você embrasa ou você embrasa Murila Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito